Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, a uma incrível jornada que iniciamos hoje juntos. Eu sou o padre Carlos Fiol, e a partir de agora, te convido a fazer uma caminhada de fé, conhecendo as doze promessas do Sagrado Coração de Jesus. A cada dia, iremos nos aprofundar em uma promessa, em preparação, as primeiras sexta-feiras de cada mês, que são dedicadas a esta importante e bonita devoção. Será uma emocionante peregrinação espiritual, e eu quero você comigo, durante esses nove meses. Não importa quando começará a sua jornada. O importante é que inicie e, através das doze promessas, coloque em prática o que você aprenderá comigo a cada dia. Vamos começar esta jornada? Venha comigo! Décima primeira promessa As pessoas que propagarem esta devoção, terão seu nome escrito para sempre no meu coração, e dele jamais será apagado. Eu não apagarei o seu nome do Livro da Vida, e o confessarei diante de meu Pai e de seus anjos. Queridos irmãos e irmãs, mais um dia juntos, nesta jornada, ao Sagrado Coração de Jesus, meditando as suas promessas. Hoje, a décima primeira promessa de Jesus é para os seus devotos, para aqueles que propagarem a devoção do seu coração. E aqueles que propagarem esta devoção, terão seus nomes escritos no coração de Jesus, e jamais serão apagados. Esta promessa nos chama a atenção para algo muito importante. Em primeiro lugar, Deus nos conhece pelo nome. Não somos desconhecidos por Deus. Deus conhece a cada um de nós. Quando nós falamos o nome de alguém, significa que nós conhecemos, que nós temos intimidade. E Jesus nos conhece pelo nome, porque ele possui intimidade conosco. Ele quer ter esta intimidade conosco. E quando nós divulgamos, propagamos a devoção do Sagrado Coração de Jesus, o nosso nome estará para sempre no coração dele, no coração amoroso e misericordioso. Jesus não se esquece de nós. Essa promessa também, em segundo lugar, mostra que Jesus jamais se esquecerá de nós. Jamais deixará cada um de nós sozinhos. Pelo contrário, prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ora, o nosso nome está gravado no coração de Jesus. Sabemos disso, mas será que o nome de Jesus está gravado em nosso coração? Será que o nome de Jesus está gravado na nossa vida? Será que nós, por onde formos, levamos ou por onde vamos, levamos o nome de Jesus às pessoas, sobretudo aquelas que não conhecem? Por isso hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos pedir esta graça de darmos a coragem, o ânimo de levar este nome maravilhoso, que é o nome de Jesus, a tantas pessoas, irmãos e irmãs nossos, que ainda não conhecem o nome de Jesus. Oração ao Sagrado Coração de Jesus Vamos rezar, iluminados pela experiência de fé de Santa Margarida Maria Lacoque, apóstola da reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Rezemos. Sagrado Coração de Jesus, Rei dos Reis, fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso ficar curado. Ao vosso coração entrego todas as minhas esperanças, aflições, necessidades. Sagrado Coração de Jesus, eis-me aos vossos pés, confio em vós. Dulcíssimo Jesus, ao longo deste mês, espero obter o que tanto necessito. Iluminai os meus passos, aumentai a minha fé, e concedem-me a graça que vos peço. Sagrado Coração de Jesus, atendem-me. Eu confio em vós. Gesto concreto Irmãos e irmãs, sabemos que cada dia de nossa jornada, fazemos um gesto concreto. Não seria diferente hoje, nessa décima primeira promessa do Sagrado Coração de Jesus. E nesta promessa, somos convidados a levar o seu nome às pessoas que não conhecem. Você hoje pode ser um evangelizador, uma evangelizadora, um missionário, uma missionária do Sagrado Coração de Jesus. De que forma você pode ser um missionário? Levando o nome de Jesus às outras pessoas. Levando o amor de Jesus às outras pessoas. Talvez enviar este vídeo da nossa jornada a alguma pessoa que você acha que precisa conhecer o nome de Jesus. Talvez um texto bíblico que você manda, até mesmo pelo WhatsApp, uma palavra de Deus que você dá para alguém. Isso é levar o nome de Jesus. Mas, sobretudo, através da sua atitude, da sua vida, anunciar que o nome de Jesus é maravilhoso e que Deus nos ama sempre e jamais. Nos abandonará. Jaculatória. Quero lembrar a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que a cada dia iremos nos aprofundar em uma promessa, em preparação às primeiras sexta-feiras do mês, que são dedicadas justamente ao Sagrado Coração de Jesus, esta bonita e importante devoção em nossa igreja. Eu quero você comigo durante esses nove meses. E não importa quando você começará a sua jornada, o importante é que você inicie comigo esta jornada, para juntos nos consagrarmos ao Sagrado Coração de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 operadora 11 4200 8080.